Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Survive in the Aftermath, nosso terceiro episódio, e esse episódio é que eu quero começar a dar uma acelerada na coisa aí né, pra não ficar muito lento, porque o jogo ele é meio lento se você não acelerar ele tá, então o que eu vou primeiro fazer aqui antes de mais nada, a primeira coisa que eu vou fazer é demolir as tendas aqui desnecessárias tá, já estão curando ali o outro, tá avisando aqui que tem pouco alimento, mas não se preocupa não tá, isso aí é no caso aqui agora não quer dizer muita coisa não, estão pegando frutinha ainda aqui, eu quero dar uma focada no que, em... Tem uma informação importante que eu vou passar pra vocês que é a respeito das plantações tá, eu esqueci de falar, depois que o colono plantou, tá, depois que tá plantado você pode remover ele, tá, que continua crescendo normal, tá, ah ele tava plantando, droga, não vi que ele tava plantando, depois que ele planta, depois que mostra aqui crescendo, você pode remover que... Que continua de boa tá, dá na mesma, vai continuar crescendo do mesmo jeito, não precisa de ninguém cuidando lá enquanto tá crescendo, eu vou aproveitar então, e vou fazer aqui mais uns campos aqui ó, nesse ponto aqui, onde tava as tendas, pra gente poder dar uma... Dá uma adiantada Deixa eu continuar a exploração Aqui já foi né, eu não quero essas ferramentas aqui, não, não tô precisando de ferramentas agora, vamos explorar pra cá agora aqui ó Vamos ver o que a gente encontra pra cá Tá, eu não vou aceitar colonos que chegarem, que não seja um grupo que tenha um especialista, tá E essa aqui, vamos mover a área dela, pra ela pegar toda essa madeira aqui ó Aí, vou pegar toda essa madeira, tem quatro pessoas, vou colocar mais um pra ajudar a pegar madeira ou não? É, vou pôr mais um Também tem mais uma coisa que eu esqueci de comentar, ah, o pessoal tá fora aqui do lugar onde pega plástico e metal, né É que sempre que você tiver um local onde você tá recolhendo plástico, é... ou metal, tá É, tenta colocar um estoque perto, porque senão o cara que tá responsável por pegar aqui, ele vai andar até lá pra largar aqui as coisas, tá No caso aqui, esse aqui tá perto aqui né, ele vai pegar aqui e vai largar aqui ó Tá, pode ver que tem 18 plásticos aqui ó, que ele tá trazendo pra cá, então ele vai levar pro ponto mais próximo Nenhum carregador disponível É, porque... Não era pra você tá plantando aí Cadê o cara que tá plantando, é que terminou? Não, ainda não Tá guardando o construtor aqui, beleza Onde mais que eu posso tirar? Ah, aqui do hospital posso tirar, não preciso dela agora aqui, não tem ninguém doente E deixa pegando plástico e metal, tem 44 metal aqui e 14 plástico aqui Tá, beleza, vamos acelerar o jogo agora, agora vamos lá, vamos pro jogo Eu preciso agora, é... focar lá na exploração, tentar encontrar mais fontes de pesquisa E através dessas fontes de pesquisa eu aumento o meu... a minha colônia né, eu preciso de mais... mais edifícios mais específicos né Talvez eu vou usar essa área aqui pra fazer as casas Ó, um colono quer falar comigo, vamos ver o que ele quer É, dois colonos se aproximam de você, com os olhos brilhando, avistaram um antigo terreno... Eles tão pedindo permissão pra sair, só que eles querem roupas e ferramentas pra sair e buscar coisas né Vamos permitir, eu vou permitir que eles vão É... É, eu perdi a roupa, perdi... Eles voltaram com 12 plástico, mas um voltou com uma infecção Então eu vou ter que colocar o médico aqui de volta né, pra trabalhar, pra curar essa infecção Depois que tiver curado eu... eu trago ele de volta Terminou de plantar aqui ó, tá aguardando, depois que tá aguardando, pode tirar Tá, depois que tá aguardando, agora a gente manda ele pra cá Pra ele plantar essa outra aqui E assim que ela terminar de tratar aqui, a gente tira ela daqui ó Já o colono já tá pronto aqui pra pesquisar, vamos continuar pesquisando aqui Ok, depois a gente já vem pra cá e continua pesquisando aqui essa área aqui em volta aqui agora Tá, mais um especialista seria legal É, infecção, frutinha esgotou Cadê? Vou ver a área da frutinha Vamos pegar aqui ó, pra já limpar essa parte aqui ó Curou aqui o colono Não tá fazendo nada, então pode tirar Ah, faltou escolher a plantação aqui né, vou plantar batata mesmo Ih, cadê? Eu preciso de mais gente né mano É um pouco trabalhador Vou continuar explorando pra cá pra ver aqui em frente Cansou Eu tô com 51 plásticos, vou fazer o seguinte, eu vou tirar o trabalhador aqui do plástico O pescador eu tenho que deixar né Esse aqui tá produzindo 2 de carne e 1 de fibra O pescador tá produzindo 2 de... De carne Tá, por enquanto vamos deixar assim Ó, tá plantando, tá vendo? Aqui continua crescendo normal Eu não sei se tem um aumento no crescimento, pra falar a verdade eu não tenho certeza disso que eu tô falando Mas eu acho que não, acho que cresce na mesma velocidade sem ninguém cuidar Tá, eu não tenho certeza, mas a princípio pode tirar que continua crescendo Tá, quando ele terminar de plantar aqui a gente tira ele daqui ó Olha lá, já tá aguardando, tira ele daqui e manda ele pra cá Selecionar aqui, batata Selecionar batata Ah, ela tava esperando aqui pra plantar também E manda pra cá pra plantar Aí tem dois carregadores disponíveis Vamos pesquisar aqui agora Tá vendo? Aí o jogo fica mais dinâmico Opa! Era tudo que eu precisava Só tem que esperar agora Ganhar fôlego lá né Isso aqui é plástico Como é que tá essa reserva de plástico aqui? Falta seis só pra terminar Então daqui a gente vem pra cá Pode ficar tranquilo que o alimento só tá abaixo só, tá? Ainda tô conseguindo manter o alimento de boa, então tá tranquilo Eu tô com 55 madeira Tem dois trabalhando na madeira, mano Vamos pegar isso aqui E vamos pra pesquisa Vamos lá, o que que eu vou pesquisar agora? Provavelmente Produção de energia seria uma boa ideia Eu nem precisaria do armazenamento Porque com a produção de energia Ainda sobra 200 né Eu queria começar a pegar descontaminação O posto é pra pegar o material que tá longe Tá, peraí, deixa eu ver Refeição coletiva Tá, vou pegar produção De energia Armazenamento de energia Acho que eu não preciso por enquanto Não preciso me garantir Porque só faz diferença numa tempestade É... Eletromagnética né Então eu vou pegar Refeição coletiva Que vai liberar a cozinha A lenharia E aí a gente produz uma comidinha Um pouco melhor E exploração Segurança É, eu vou pegar já o armazenamento geral Porque aí depois eu pesquiso Engenharia de descontaminação E a gente pode começar a remover Esse material radioativo Que tem na... Atrapalhando aqui a... A nossa base aqui Então eu liberei agora a cozinha né Então vamos lá Vamos botar essa cozinha pra funcionar Cozinha Vou colocar ela aqui por enquanto Perto aqui do armazenamento de comida Cozinha aqui E eu preciso pegar a lenha Então vamos aqui na área aqui de... Lenharia Preciso de lenha pra... Colocar ele aqui ó Apesar que eu posso pôr ele aqui em cima Pôr ele aqui Vai ficar mais fácil né Porque aí leva... Eu vou pegar tudo isso aqui Vou transformar em lenha Depois eu uso o silvicultor pra... Então vou pegar mais... Mais ciência aqui Ficar com 71 E aqui depois eu passo aqui Só pego isso aqui Caramba Mais um especialista Ia ser muito bom Vamos ver o que esse cara quer Um colono vagueia na direção Com o olhar empolgado no rosto Ei chefe Acho que consigo dar um impulsionado extra Pra esse pessoal aqui Se você me der os materiais Eu poderia construir um instrumento E com música Deixar o peso do trabalho É Ô louco Construí um órgão de igreja Menos 3 e menos 4 de madeira Tá bom Mais 8 de felicidade Que beleza hein Fui direto na onde o povo ficou feliz Ó Cozinha tá pronta Refeição de vegetais Na verdade carne né Porque eu tô produzindo carne Mas eu tenho vegetais Prioridade alta Só falta lenha Só falta lenha Então é vegetais e Beleza Tá Aqui eles já estão construindo já Prioridade alta Vamos melhorar essa comida O especialista E agora Pra onde eu vou Pesquiso aqui Ok Ferramentas Já já preciso começar a produzir ferramenta Vai começar a dar problema Na ferramenta aí Ó Progresso já tá progredindo Aqui também já tá progredindo E aqui tá em 50% Então o pessoal tá livre Pra trabalhar agora Mover área de trabalho Vou pegar essa lenha toda aqui ó Começar por aqui Quanto Mais próximo aqui melhor Certo? Eu acho que dá pra pôr um estoque Talvez aqui no meio Um estoque aqui ó Aí beleza Aqui é só esperar Produzir a comida agora Beleza O Max foi pra fase adulta Então agora ele pode ajudar E você Continua explorando pra cá Cara Eu queria muito mais um especialista Minha água tá em 14 positivo O Max entrou na fase adulta Já tá trabalhando Sai fora Sai fora E pouco alimento Já já volta Ah tá vendo? Ele pega a lenha E já coloca aqui ó Depois um carregador Vem e traz Pra cá Pra produzir a refeição Deveria tá trazendo Porque eu coloquei prioridade alta Ele usa 5 vegetais E uma lenha E produz 10 Refeições Muito bom 4 trabalhadores disponíveis Vamos lá Vamos voltar a pegar o plástico E voltar a pegar o metal E você explora aqui Oh que beleza Agora sim Agora sim Eu pesquisei a parte da energia Como eu tenho alguns componentes sobrando Preciso de 4 componentes A turbina eólica Precisa de 8 Mas precisa do parafuso E eu não tenho parafuso Tenho 5 no caso Então eu vou fazer painel solar mesmo Vou fazer um esqueminha de painel solar Acho que é aqui Desse lado Essas casas aqui Talvez depois eu vou remover Caramba Não dá pra pôr aqui Nem aqui Ah aqui tem um Deixa eu pegar isso aqui já Cancela essa construção aqui Um painel solar aqui Um Dois Vai produzir 16 de energia Dois painéis solares E aí com esses 16 De energia Peraí que eu acho que eu Mais 371 de Pesquisa Ok vamos lá Armazenamento de energia Eu não preciso no momento Pra eu construir a turbina eólica Eu preciso disso aqui Reciclagem de ferro velho Só que eu tô Fixado agora Na parte da descontaminação Então eu vou pegar a descontaminação E vou pegar o portão reforçado Pra vir mais gente Aumenta a minha chance De pegar especialistas Eu vou pegar agora Isso aqui Aumenta a chance De vir grupo de sobreviventes E isso aumenta A minha chance De pegar especialistas Que eu tô precisando no momento E tá vindo uma onda de calor Então A gente precisa de água Vamos lá Já vamos Já não perde tempo não O poço Vamos procurar um lugar Pra pôr esse poço aqui 71 78 87 92 100% Vou colocar mais dois poços Vou dobrar a minha produção Nossa dá pra pôr mais 100% Aqui E vou pôr algumas caixas d'água Talvez Aqui Vou fazer mais quatro caixas d'água O que vocês querem? Basculhar a carroça Mas armar os colonos É Vamos mudar a ferramenta pra eles Uh Voltou com cinco componentes Muito bom Muito bom Componente é importantíssimo E o especialista tá pronto pra Quanto tempo? Tem 77 aqui Se eu pegar eu vou pra 91 Não dá pra fazer nada Então vamos continuar a exploração Final solar construído Esgotou o plástico Já vamos demolir isso aqui E vamos pra próxima Que é aqui Ah reciclador Tem espaço? Pô que sacanagem Pronto Aqui tá bom Já fez os poços Vou colocar prioridade alta aqui no poço Aqui E prioridade alta nesse poço aqui E ela continua a exploração Aí Grupo de bandido E prioridade alta nas caixas d'água É bem tranquilo passar por uma onda de calor, tá? Eles consomem muita água Dobram o consumo de água E as plantações crescem mais devagar Ó Progresso 99% Já posso mandar alguém lá Pra fazer a colheita Aqui Progresso 81% Vamos mandar todo mundo pra já colher já Porque não vai adiantar ficar esperando Então vamos colher agora já tudo Já A comida E aí depois que acabar a onda de calor A gente volta Pouco de alimento Ok Alguém se machucou E aí Continuam explorando? Continuar, né? Alexandria E componente Vou pegar já E aí já vou voltar Vou voltar recolhendo Alexandria é do Do Walking Dead, né? Walking Dead, verdade Tá, eu sei que não tem carregador Tá colhendo ainda Cidadão aqui E aqui tá colhendo Mas ele saiu pra descansar Saiu pra descansar também O que que falta aqui? De gente, né, mano? Quinze pessoas só tá pouco Se as crianças não crescem nunca Manismo Ficar pra sempre pequenininha Especialista pronto pra ação Quero esse componente aqui Tem mais Ainda tem mais 18 Acho que eu vou melhorar as condições de habitação deles Comida subiu pra 101 Eu vou melhorar as condições de habitação dele Eu vou demolir essas casas desse lado aqui E vou construir casebres pra todo mundo Peraí, não sei se Vai caber aqui Mas claro que não, né? Aqui não dá por causa da escola Mas eu vou tirar esse outro aqui É que não tem ninguém pra... Peraí que tem que tirar esse povo aqui Vai pra plantar Não adianta nada vocês plantarem agora E tem que aumentar aqui a prioridade Nos casebres E pega mais componente Vocês estão tristes? Posso fazer nada Olha o consumo de água Foi pra 30 O consumo de água Um grupo chegou no portão Ah, agora sim Especialista O que que ele é bom? Ele é bom em vasculhar Missões de vasculhamento Mas vou aceitar Vou aceitar Porque eu preciso Eu preciso de mais gente pra explorar Você já andou esse turno E você Anda pra cá E já pega a ferramenta? Pode ser Depois eu continuo a exploração Já que perdeu o turno mesmo Já perde o turno pegando ferramenta Vou demolir esse barraco aqui Esse casebre E vou fazer outro aqui Certo? E vou começar a passar o esqueminha das ruas Aqui Isso aqui Eu já posso tirar Ah é, agora eu já tenho O negócio de Cadê? Saúde? É, estação ambiental Eu já tenho Vou até colocar ela aqui já Estação ambiental O que que falta? Aguardando recursos Pega mais ferramenta E você Já volta com esses componentes pra cá Aumentar aqui a velocidade De construção disso aqui Que aqui eu vou fazer mais painéis solares É, quando você faz a estação ambiental Ela não adianta nada Se você não tiver o O armazenamento aqui O depósito de resíduo nuclear, tá? Então tem que fazer o depósito de resíduo nuclear Pra poder armazenar Esse material Vou fazer aqui, ó Você explora aqui E você continua Deveria ter um negócio Que é Volte pra casa Deveria ter uma opção Que é Volte pra casa Pra ele não ficar toda hora avisando Que tem turno disponível Mas eu acho que vai chegar Esse dia vai chegar O que você tem de bom aí pra mim? Você se surpreende Ao ver uma velha Cara de amendoim Corpo curvado Em frente ao portão Ninguém admite Vê-la chegar A mulher gargalha Interessados em enigmas Responda a esse Os pobres têm Os ricos precisam Você morre se comer O que é isso? O espaço A humildade O dinheiro O pobre não tem, né? Os pobres têm Os ricos precisam Você morre se comer Sei lá Bom, não é dinheiro Pobre não tem dinheiro Você morre se comer? O rico precisa de espaço? Então Precisa de humildade? Não, não Pobre criança Ah Não deu Não foi dessa vez Deixa eu ver aqui Oito colonos sem tédio Então vai faltar um casebre ainda Cadê? Casa Casebre Tá bem no meu No meu layout aí, mano Vou fazer um aqui Só pra Aí Cadê? Quem é que tem que andar? Já explora pra cá E você Continua voltando pra base Aí não volta sozinho Não sei por que tem a opção De clicar longe Não volta Você toda hora tem que ir lá E E selecionar a opção A não ser que tem Alguma outra coisa Que eu não sei O que que é Que permite fazer isso Eu tenho 12 Não tem ninguém trabalhando aqui Pra pegar metal E no plástico Tem alguém? Tem 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 que ficar de olho nisso Aqui tem mais metal Minha produção de água Tá imensa E agora eu tô produzindo 25 refeições por dia Na cozinha Muito bom O que que ela descobriu aqui? Componente Aí, boa Ok, beleza Estão terminando as casas Metal eles tão pegando Tem metal Tem tudo Tem tudo aqui Pra eles terminarem tudo Eu vou finalizar esse episódio Por aqui Temos comida Temos água Deu pra dar uma boa adiantada aí Jogamos o tempo todo Na velocidade rápida Né? Já posso voltar A plantar de novo Falar nisso Plantar devagarzinho aqui Colocar um em cada Depois eu tiro os dois E ponho nas outras duas Ó, um vendedor Pra gente finalizar aqui Vamos ver o que ele tem Ele trocaria peixe Por ciência Ele troca oito casacos Por dezenove fibras É interessante essa troca Porque a gente usa fibra Pra fazer casaco Então, beleza Foi embora Ok, beleza Vamos finalizar esse episódio Por aqui Se você tá curtindo Deixe seu like Se tiver alguma dúvida Pode deixar nos comentários A gente se vê no próximo episódio Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo